E aí galera, beleza com vocês? Thiago de volta aqui mostrando mais um vídeo e eu queria só dar uma dica rápida para vocês para quem tem que ver lá um de corda de nylon, certo? Alguns já tem as bolinhas que a gente coloca aqui para vender, um cavalete e tal e outras não tem Algumas se você prestar atenção nas marcas, elas são ásperas aqui em uma das pontas Para que? Para exatamente você conseguir dar um nó aqui no cavalete Quando não tem, a dica é o seguinte, você vai pegar a corda e vai colocar aqui no cavalete Geralmente o pessoal dá um laço, dois, mas na verdade você tem que fazer o seguinte Abriu aqui, aí você vai passar um, geralmente o pessoal trava aqui e tal Ou tem outros que fazem o seguinte, passa uma vez e trava Eu gosto de passar uma, como já foi agora Mais uma Duas E mais uma Três Fica um laço grande, você ajusta E pronto Aí ó Por que? Assim ele vai escorregar menos daqui Vai segurar mais a afinação A mesma coisa você vai fazer lá no redstock Olha só que interessante A gente traz pra cá Então você vai puxar Dá a volta Aí vai medir um pouco aqui a corda E o que você vai fazer? Vai pegar a ponta aqui e vai enrolar na corda que vai ser Travada lá pra afinar depois Certo? Aí é só você girar E pronto Qual que é a vantagem disso? Primeiro que não fica aquelas pontas assim a mais Não precisa cortar E vai segurar melhor a afinação Tanto aqui em cima quanto lá na base Então performance depois vai ficar muito melhor Certo? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixaram o like, o comentário, o favorito Se quiser xingar também pode xingar Menos minha mãe Beleza? Valeu? Falou!